Música Nem mesmo outro rosto bonito Me faz te esquecer Nem mesmo o sabor de outra boca Te substituir Nem mesmo o melhor dos momentos Nos braços de alguém Fará com que eu seja outra vez O mesmo que fui A vida tem horas difíceis A gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Me tirou de você Me sinto pregada em você Que já é minha cruz Nem mesmo com mil orações Consegui me livrar Você se livrou facilmente E saiu por aí E saiu por aí Eu saio Porém eu me sinto No mesmo lugar A vida tem horas difíceis Pra gente passar Pra gente passar Pedaços quase impossíveis Pra se entender Porque uma coisa estranha Marcou nosso fim Marcou nosso fim Um pobre qualquer Foi tirá-la de mim Se nem mesmo Deus Se nem mesmo Deus Me tirou de você De você E saiu por aí E saiu por aí